Fala galera, Felipe, hoje estamos aqui no segundo episódio da nossa série The Legend of Zelda Ocarina of Time Nosso último episódio, a gente tava aqui A gente tava aqui e eu entrei, cara, eu sem querer eu cliquei no botão de acabar o vídeo, né Eu sou um tolo mesmo Eita, tem que pular Tem que entrar aqui Você só pode abrir a porta com... pressionando o ar Do ícone de ação Tá, não dá pra entrar Deixa eu ver Abre-te, Sésamo Tá, pera, como é que eu entro? Nossa, eu não acredito que foi fácil Ah, então é assim, né? Peraí Ah, pera, eu não consigo ir pra ele Ah, pera, eu já sei Haha Vai Manda Você me conseguiu, você me conseguiu me derrotar Mas, por favor, não me mate Tá, pera, ele tá falando que eu não posso matar ele Ele só pode... tá aí Ele me deu coração, obrigado, amigo Tá, é só ficar na frente da porta e pressionar Ah Aê O que tem aqui? Você conseguiu o estilingue Você pode usar assim Pra cá, pra cá ou pra cá Pressione C Tá, peraí, como é que ir? Ah, para, tirar É só pressionar C Peraí Peraí, peraí Deixa eu ver aqui Selecionar item Não, peraí Não, pera Não Acho que é para tirar com B Oh, Link Ah Ha-ha Aí Peraí, velho Vamos sair Você gostaria de salvar? Sim Choco salvado Abri Abra-te, César Tá, vamos subir aqui Eu tenho que ver se tem um lugar aqui pra eu mirar Olha Você conseguiu o Duck Seeds Semente e estudo Tem um lugar aqui pra eu mirar Mano, como eu sou um cego, hein? Opa, aranha Ai Aranha Morre Sua aranha danada Tá, peraí, eu acho que aqui não dá pra ver, né? Ele é uma aranha Não dá pra tocar Ai, aranha Aí Posso atacá-la? Não, tem que passar nela em silêncio Opa, opa, não Isso, Link Não Meu Deus O que que é isso? Ali Adivinha muito Vai, corre Ai Não Não, vou morrer Ai, vai, vai, vai Sai daí, Link Eita Coitado dele Olha, eu consegui um lugar de localizar Tá Tá, pera Eu já sei Vai, vai, vai Aê Abriu a porta Finalmente Vamos, Link Vou botar fogo Ai Sai de perto de mim Tá, peraí, eu acho que tem que pular ali, né? Você vai pagar caro por ter feito isso comigo Ai, ela é muito chata Nunca vou conseguir ganhar dela Vai Sai daí, Link Sai daí Ah, não Porcaria Morre Ah Ai, não, Link Ai, eu tenho que pular lá certo Não é? Onde é que eu estou? O que? Não Por quê? Por quê? Ok Primeiro, onde é que eu estou? Recurro e resto Tá, tem uma pergunta Onde é que tem lugar para eu mirar? Onde é que é? Ah Eu já sei Nossa Tava tudo dentro da minha cabeça Não, Link Não Eu Até não consegue resistir a uma coisa Fogo Até não consegue resistir a isso Olha, eu não sei o que eu fiz Tá, eu consegui abrir ali Bora lá Você chega na porta e aperta De novo aquele cara Tá, pera Deixa eu falar com você Eu não vou te atacar Por favor Não me mata, mestre Tá, cara Eu já conversei com o seu irmão O outro lá Um Três Dois Três Dois Um Doente O quê? Peraí, será que Ha-ha Ha-ha Se eu Teve uma coisinha ali Ó Tá, outro quarto Ai Não, velho Vai demorar Pra passar disso aí, hein Boa ideia Que eu tive Abaixar a água Pera Pera Ai Nossa, parabéns Tá, pra eu Ô, ô, nave Deixa eu fazer logo Ah, eu acho que é sim Mano, deixa eu salvar Vou aqui Sair Quer salvar? Sim Aí Louco Cala a boca Eu já disse Cala É o quê? Ah, então que é bancar O durão, né Vai bancar o durão Tá graveto aqui Colocar aqui Boa Mas galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no Eita Tem outro? Meu Deus Mas galera Esse foi o vídeo No próximo episódio Será Aqui Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? São os bichinhos Do capeta Que treco feio Mas galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Para não perder mais nenhum vídeo Então valeu Falou e fui Tchau Estilingada No Like Tchau Tchau Tchau.